Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 27 de maio de 2020, agora são exatamente 15 horas e 17 minutos Pessoal, estou aqui na Arena MRV, onde está construindo aqui Chegando aqui, aqui é o final aqui Aqui é o final Pessoal, eu pedi fazer um vídeo do outro lado ali, dos prédios ali Aquela mata lá, depois eu vou lá pessoal, fazer um vídeo lá, naquela mata lá Acho que é a mata dos morcegos, acho que é isso Vamos voltar aqui Então aqui Os trabalhos aqui estão com bastante intensidade Escavadeira hidráulica aqui Pegando uma terra aqui Enchendo alguns caminhões aqui Aqui está escavadeira hidráulica Essa parte aqui provavelmente deve ser o restaurante E essa outra da frente que deve ser o escritório Deixa eu dar uma olhadinha para baixo aqui E aqui o pau está quebrando A giripoca aqui está piando Deixa eu voltar aqui, deixa eu vir aqui Tem uma carregadeira aqui Enchendo o caminhão aqui Deixa eu dar uma baixadinha aqui Pertinho deles aqui Caminhão aqui e tal Acho que essa máquina A gente chama carregadeira Essa aí Essa aí não é Escavadeira hidráulica Para mim eu acho que ela é uma Carregadeira Acho que é isso mesmo que chama Essa máquina aí Enchendo o caminhão aqui Vamos dar um chegozinho lá na frente ali Então os trabalhos aqui em cima Está com bastante intensidade Aqui em cima aqui O pau está quebrando Fazendo terraplanagem Com o pessoal aqui conversando aqui E tal Olha lá Sobe terra Desce terra E o pau está quebrando Vamos dar um chegozinho na frente aqui Para esse mensagem Para mim aqui Que o vento está forte Não chega essa mensagem assim É foda Atravessar bem na minha frente ali Não sei se dá para vocês verem Não sei se está mais alto Deixa eu ver E aqui a mensagem Está chegando a mensagem Ninguém falando que está forte O vento Vamos dar uma descidinha aqui Aqui embaixo Aqui tem uma máquina parada Fazendo uns cortes Aparentemente Deixa eu chegar aqui de lado Para mim ver aqui Porque A cinta não está para ver Não Direito Que máquina é essa Não Mas aparentemente É um trator de esteira É isso mesmo Um trator de esteira Fazendo uns cortes Vamos voltar aqui Aqui é onde o caminhão encaixa Deixa eu dar um chegozinho aqui Aonde o caminhão encaixa Será que é isso mesmo Uma descidona dessa Deixa eu ver aqui Uai Será que é isso mesmo O caminhão encaixa aqui E é isso mesmo Vamos olhar para frente aqui Que eu estou baixando Andando para frente Sem levantar a cabeça Então os trabalhos Aqui em cima Está a todo vapor Voando baixinho Aqui porque Pode voar alto demais não Aqui na frente Aqui Um trator de esteira Aqui Olha só Esse trabalho Está com bastante Intensidade Aqui em cima Parabéns Aí o pessoal Bom de serviço Pelo jeito Essa arena Vai ficar pronta Menos de um ano Menos de um ano Um ano fica pronto Do jeito que está andando rápido Aqui Olha o trator de esteira Aqui Um caminhão na frente Aqui Sobe terra Desce terra O caminhão desce com a terra Aqui E assim fica Uma reta escavadeira Subindo Esse caminhão está na terra Lá para baixo Olha que cantinho Deixa eu voltar aqui Aqui em cima Aqui Aqui em cima Aqui O pessoal Está trabalhando Assim Olha Bastante caminhão Aqui E o sol Está aqui Ficar de frente Para o sol Aqui tem que A cabeça baixa Levantar a cabeça Dar reflexo E aqui Os trabalhos Está todo Vapor Parabéns Para o pessoal Aqui Aqui Na Na esquerda Esse aqui É um rolo Já está compactando Aqui Esse rolo É bruto Olha Aqui Na esplanada Olha só O rolo Consegui ele Aqui Fazendo aquele negócio Onde o caminhão Encaixa Ele está compactando Aqui Onde o caminhão Encaixa Isso aí Meu amigo Só sei Que vocês É bom Do serviço Mesmo Parabéns Para o pessoal Bom Do serviço Olha só A reta escavadeira Está lá embaixo Está aqui em cima Já Rapidinho Levantar a cabeça Aqui Levanta a cabeça Aí Geraldo Olha para frente Meu filho Você vai bater Aí meu amigo Cabeaco Voltando aqui Restaurante E escritório Permanente Até a obra Né Já está Bem dizer Pronto Está um ponto Prontinho ali E do outro lado Ali A segunda parte Provavelmente Deve ser O restaurante Então é isso aí pessoal Vou fazer um vídeo Que rápido Aqui Até o vento Está um pouquinho Forte Mas estou Que firme Aqui Aqui Escavadeira Hidráulica Está aqui Enchendo Enchendo O caminhão Aqui Então o trabalho Está bastante Intenso Principalmente Aqui em cima Aqui na esplanada O caminhão Enchendo Está enchendo O caminhão Aqui Chegou mais um E o pau Está quebrando Parabéns Para o pessoal Aí Que é muito Bom de serviço Bom de serviço Mesmo Olha só Olha Olha Essa Escavadeira Hidráulica Encheu o caminhão Depois eu faço Um vídeo Ali pessoal Naquela mata Tem ser mais cedinho Por causa dos papagaio Tem muita pipa Papagaio Raia Tem tudo aqui Os meninos Ficam brincando E tal E aparentemente Parece que Chegou um refletor Aqui Aparentemente Parece que a partir De hoje O trabalho Vai ser 24 horas Vamos ver Parece que O trabalho Hoje Vai ser A partir de hoje Vai ser 24 horas Aí Eles vão entregar Isso rapidinho Mesmo Então O pau Aqui está Quebrando Então é isso aí Pessoal Inscreva-se em nosso Canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos Minhas amigas Do YouTube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo